Timor-Leste precisa ir a lei para proteção e investimento. A tua três investidores será mais Timor-Leste. Diretor-Ejecutivo Trade Invest, Arcanjo da Silva, até tem. Timor-Leste será a lei própria para proteção e investimento de bebê-la proteção e investidor estrangeiro, mas é a lei de investimento atual, número 6, lima para a regulação do Sinhito, e o artigo Balum cita proteção e investimento estrangeiro. Mas é a lei de Arcanjo, a tua três investidores estrangeiros onde a investimento é, onde contribui para o desenvolvimento Timor-Leste, mas precisa a lei própria para proteção e investimento. Neste momento, o Timor-Leste é a lei própria, a lei própria para proteção e investimento. Não é a lei de proteção e investimento. Mas é a lei que está preocupada. Mas é, em termos de existência, a lei própria para proteção e investimento é a lei. Mas é, artigos do Bukida, e a lei de investimento atual, número 15, de 2017, devem prever para proteção e investimento. Exemplo, o Ida. E o artigo Ida é nevado, quando ele atribuiu na declaração de benefício para o investidor, ele é direito a tomar a injeção de taxa durante cinco anos de capital dele, se ele não investe, durante oito anos de município de Siracelo, durante o dinheiro de São Paulo e o dinheiro de São Paulo. Ele não protege o interesse, protege o direito. Para além de Ida, exigimos a irresponsabilidade. E artigos do Bukida exigem a irresponsabilidade. Para a tua emprega, cria campo de trabalho, diversifica a Ida na economia, investe no setor do Bukida, o governo promove, significa a linha Rho, programa, governo em curso. Governo em curso, que é o governo do Bukida. Arcanjo da Silva, que é o governo do Bukida. Competência, governo, no parlamento nacional, não tem esperança que ataca, e até empobrada, o governo se criou a lei referência. Não tem esperança para o seu silêncio, presidente da república. E não é como que não é executivo, não significa que o seu silêncio, primeiro-ministro, não é que se promove, mas é como legislação, lei não é, legislador será, não é o parlamento. Mas então, é o mecanismo, o governo toma a iniciativa, propõe o parlamento, aprecia, discute, e depois aprova a lei, para o presidente promulga. E o presidente dá o atenção, não é também, se o desemprego, só o investimento, 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 só o diversificado. Se o governo exporta, o produto, só o qual, ou investe, só o exporta. Então, investe, produz, só o produto, só o exporta. Antes de nós, o presidente da república, José Ramo Jorta, preocupa no ruso, o governo, na belideira, o se cairá, a senhora na guzmã, a cria a lei, proteção ao investimento, e a senhora na guzmã, a senhora na guzmã, se o que é difícil para o investidor estrangeiro, a tomar investimento, e a railarão. Agustín Lacosta, Romano Neves, Zémen.